Música 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 Que inquieto Música Olá, boa tarde, eu sou a nova diarista que a Juliana me contratou Ah, ela tinha comigo comentado mesmo, mas eu tinha até esquecido disso Entra, fica à vontade Então, a Juliana, me desculpa, ela tinha falado mesmo de você E eu ocupado com o meu trabalho e acabei nem lembrando que você vinha hoje pra cá E você fica por aqui mesmo? Sim, eu trabalho em casa, né, porque eu trabalho com computador, né, na verdade, eu sou influência Eu trabalho mexendo com a internet Ah, e eu trabalho dentro de casa mesmo, né Ai, que bom, eu trouxe uma roupa pra mim se trocar, na onde que eu posso se trocar? Ah, é o seguinte, tá vendo aquela porta? Aham Você pode passar por ela, à esquerda tem um quarto E você pode ficar à vontade ali e trocar sua roupa lá mesmo Ah, tá bom, eu vou lá, tá bom? Pode ficar à vontade Ah, tá bom, você pode começar o que eu faço com a pergunta Ah, tá bom, eu vou lá, tá bom Ah, 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 tá bom Alisson, eu já estou pronta para começar o serviço, na onde você prefere eu comece a limpar. Bom, eu não sei como você trabalha, como o que você acha melhor? Não, pode ser a critério do senhor. Irmão, eu vou fazer o seguinte, como eu já falei para você que eu trabalho em casa, estou trabalhando com o celular, faz o seguinte, você pode começar pela cozinha, se não tiver nenhum problema. Tá bom, então eu vou começar pela cozinha, tá bom? Isso, eu começo pela cozinha. Nossa, o ar está muito quente, né? É, realmente, hoje está muito calor. Vem cá, senhor Alisson, a sua esposa viaja aqui dentro? Sim, ela está viajando, ela viaja um pouco. É. A sua esposa vai demorar para chegar? É, vai demorar um pouco. Mas, gente, dá licença, vou ter que dar uma saída, tá bom? Preciso. Amiga do céu, eu estou trabalhando em uma casa, cara, o patrão é muito grato, muito lindo, e não estou me resistindo, está sozinha. E a esposa deve ter nem previsão para chegar. Amiga, eu estou me controlando, me controlando mesmo, porque senão eu caio. Tá bom, amiga? Tchau, beijo. Seu Alisson, já deu o meu horário, tá bom? Amanhã, 9 horas, vou estar aqui, tá bom? Tá certo, Lana, sem problema nenhum. É, vamos fazer o seguinte, amanhã, às 9 horas, eu aguardo você aqui, tá bom? E eu vou abrir a porta para você, só um minutinho. E aí, Lana. Seu Alisson, até amanhã, tá bom? Não, tudo bem, Lana, vai com Deus. Tchau. Tchau. Oi, meu amor. Nossa, que saudade de toda você. Nossa, não tem hora de você chegar. A casa fica tão vazia, né? Você acostumado com você aqui, você não vai te viajar muito, mas eu fico morrendo saudade. Então, meu amor. Não, sim, ela veio, sim, né? Não, ela é uma menina bem prestativa, bem asseada, fez as coisas certinhas aqui, arrumou tudo certinho, cada coisa no seu devido lugar. Tá tudo bem. Mas assim, meu amor, eu vou te falar uma coisa, né? Mas não se chateia, não. Fica tranquilo aí, não precisa ficar apavorado, tá bom? Pelo que eu vou te falar. Assim, eu achei essa Luana meio assim... Sei lá, meio... Um comportamento meio esquisito, cara. Ela vem pra cá com as roupas curtas, né? Ela sensualiza muito e... Não, sim, amor. Não, eu sei que não tem nada a ver, né? Mas assim, eu já vi o jeito dela, que ela parece que quer sensualizar também. Não é só pelo motivo da roupa curta. Vamos fazer o seguinte. Na hora que você chegar, você avalia. Você vai ter opinião de avaliar, você avalia ela, você vai ver o jeito que ela é. Não, eu não tô reclamando disso, não. Não, por enquanto ela não deu em cima de mim, não. Não, se eu falar pra você que ela fez, deu em cima de mim, não. Mas é que eu acho estranho, né? Ela vem bem, a roupa curta, fica sensualizando. Então, não sei se isso é normal, mas eu não tô acostumado com essas coisas, né? É, vamos esperar você chegar pra você ver o que você acha. Tá, mas eu... É, eu acho que ela tá fora do eixo, né? Mas, tudo bem, meu amor. Tá bom, então. Tá, meu bem. Tá, fia com Deus. Eu também tô com saudade de você, tá bom? Beijo, meu amor. Ô, dona Luana. Oi, Sérgio. É, você não trouxe uma calça hoje pra você trabalhar? Seu Alisson, eu saí da minha casa com muita correria. Quando cheguei no ônibus, eu lembrei que eu esqueci. Com a minha mochila, minhas roupas. Aí, eu vim dessa forma pra trabalhar. Então tá, amanhã você traz a calça pra mim, tá bom? Tá bom. Nossa, Sérgio, hoje tá uma bagunça aqui, hein? Seu Alisson, na onde que eu posso... Por gentileza, coloca lá no quarto. Tá bom, dá licença. Seu Alisson, eu posso me tirar o copo? Não, pode ficar no barulho, mano. Ai, desculpa. O que é isso, dona Luana? Ué, o que é isso? Ai, Sérgio, só quer dizer que você não gosta. Mas não, tem só nós dois. O que é que tem? O que é isso, dona Luana? Você sabe que eu sou um cara casado? Olha aqui, ó. Eu sou um cara casado. Poxa, por que você tá fazendo isso? Sabe uma coisa? Pega suas coisas e vem embora. Não, Sérgio, só. Eu preciso muito desse emprego. Não, tá, eu sei que você precisa muito do emprego, mas já deu o que tinha que dar, sabe? Porque não dá pra continuar dessa forma. Minha esposa tá viajando, tá trabalhando. E como que pode ficar meus dois aqui dedicados nessa situação? Não, não, já deu já. Sérgio Alisson, eu sou muito perdoñada, né? Tá, tudo bem. Tá, eu te perdoa. Não, mas não mandou eu embora, não, Sérgio. Não, tá, eu te perdoa, mas eu vou fazer o seguinte. Pode retirar, pega essas coisas e ir embora. Não vai dar lá, não. Não vou comentar nada. Pode pegar essas coisas e retirar aí, porque não dá pra continuar, não. Então me perdoa. Tá, já deu o que tinha que dar, tá bom. Sérgio Alisson, peço desculpa de novo. Não foi a minha intenção fazer isso com você. Me desculpa. Tá bom, mano. Tá bom. Aí, galerinha. Será que ainda existe homem desse jeito?